Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O tema da nossa conversa hoje é de extrema importância e preocupação, o bullying nas escolas. Agora então, com a ascensão das redes sociais e o aumento de casos também de cyberbullying, o desafio de proteger nossos estudantes e criar ambientes escolares seguros e acolhedores nunca foi tão urgente. Para conversar conosco sobre o assunto, nossa convidada é especialista em relações interpessoais na escola, integrante do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação e Infância do Instituto Vera Cruz de São Paulo e orientadora educacional do Colégio Módulo Criarte de Salvador. É com muita honra que a gente recebe a pedagoga Maria Brasileiro, um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Obrigada, Jefferson, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um tema tão urgente e tão relevante, que tem tantos impactos na vida de todos que são envolvidos. Primeiro, deixa eu te perguntar como é que você avalia a preparação das escolas hoje para lidar com esse tema? Estão preparadas ou ainda tem falhas a serem corrigidas? Bom, Jefferson, para falar da realidade das escolas, é importante a gente dizer e classificar que, pensando na nossa realidade, o bullying é um problema de convivência que é considerado uma violência dura. Então, é uma violência expressiva que causa impactos profundos na vida de quem sofre, na vida de quem pratica e também na vida de quem assiste. E quando a gente analisa esse contexto geral, ainda há muitos enganos relacionados especificamente à delimitação do fenômeno. Há muita confusão, por exemplo, em identificar o que é bullying e o que não é. Esse é o primeiro ponto que a gente poderia identificar de desafio para as escolas. Um outro desafio que é muito proeminente e que é uma característica muito marcante do bullying, eu espero que a gente fale um pouquinho sobre elas, para desmistificar, inclusive, o que se sabe sobre esse fenômeno, é que o bullying comumente acontece longe dos olhos das autoridades, ao menos de forma velada. Então, como ele acontece muito mais nos bastidores, é um encontro nas escadas, é um momento sutil de comentário, é algo difuso ali com uma brincadeira, ele não é tão fácil de ser identificado. E por isso, por conta, inclusive, dessa desinformação, é muito mais difícil de você saber o que está acontecendo. Você já deve ter escutado muitas escolas falando, não, aqui não tem bullying. Quando, na verdade, existe bullying em todas as escolas, praticamente, mas é muito difícil de identificar. Uma outra coisa também que é um dificultador, quando a gente pensa nas intervenções, é exatamente que, pela confusão em relação ao fenômeno, as escolas e os educadores, bem intencionados, mas com pouco acesso ao que se tem de estudos, de evidências sobre o fenômeno, acabam, muitas vezes, trazendo intervenções que seriam, por exemplo, utilizadas no conflito interpessoal, um conflito pontual do dia a dia. Então, se sabe, hoje em dia, que não se coloca jamais um autor de bullying em contato com um alvo, porque aquele alvo, ele não tem estratégias de enfrentamento para poder se colocar, para poder, inclusive, dizer que ele está passando por aquilo. Então, você imagina, dentro de uma conversa na sala da orientação, por exemplo, se eu for chamar alguém que é autor de bullying, colocar ele em contato com um sujeito que está sofrendo essa violência, ele não vai ter recursos para dizer. Inclusive, eu posso potencializar esse fenômeno, porque aquele que pratica aquela violência, que sabe que está fazendo algo que é reprovável, ele terá, muito possivelmente, ou muito mais raiva, ou ele vai encontrar outras formas mais refinadas de praticar essa violência. Você comentou que hoje, apesar da atualidade do tema, ainda há uma certa dificuldade para identificar o que é exatamente o bullying. Perfeito. E é curioso até a gente tocar nesse ponto, porque tempos atrás, falo da minha infância, por exemplo, não se falava em bullying. Eu penso que há o gordinho da turma, o baixinho da turma e tal. Isso não era visto como algo que pudesse impactar na vida daquele menino ou daquela menina. E hoje é um tipo de comportamento que pensa-se duas vezes antes de ser colocado em prática. Tem toda essa discussão em torno, não é? Do politicamente correto, do que deve ser mais adequado. O que é exatamente o bullying, então, Marina? Bom, antes de falar sobre o que é o bullying, porque ele tem, de fato, características muito específicas, muito bem delimitadas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, para a gente conseguir trazer o que comumente se via como provocação, como op-raça, como aquilo que é natural das relações. Toda relação contém um pouco de provocação. Então, vamos supor, por exemplo, que eu viesse hoje para essa entrevista e estivesse chovendo. A gente sabe que quando chove em Salvador, as temperaturas não caem muito. As chuvas acontecem, mas continuam um certo calor. Vamos supor que eu viesse para cá com um casaco, com plumas e um cachecol e de botas, toda paramentada, para um inverno rigoroso. Você poderia brincar comigo, fazer uma provocação e dizer assim, nossa, vai nevar quando, Marina? Ou você poderia dizer assim, não vou mais lhe chamar de Marina Brasileira, vou lhe chamar de Marina Frozen. Eu não poderia, por exemplo, classificar essa situação como bullying. Primeiro porque é uma situação isolada e, segundo, porque se trata de uma provocação. O bullying, Jefferson, ele é uma violência entre pares. Quando eu digo pares, eu digo de dois sujeitos, ou mais, mas que estão na mesma posição hierárquica, socialmente falando. Então, eles têm o mesmo poder. Mesmo que seja, por exemplo, uma criança de nove anos e uma outra de doze anos, por exemplo. E aí, o que que acontece? Essas duas, esses dois sujeitos estão na mesma posição hierárquica, mas entre eles há uma desigualdade de poder. Embora eu tenha dito que eles ocupam mesmo a posição social, há uma simetria de poder, porque dentro dessa relação, esse autor, para ele ser visto como valor, ele age para ferir. Como eu disse anteriormente, também ele sabe que ele está fazendo uma coisa que é reprovável. Ele conhece as regras, mas os valores como respeito, justiça, empatia, eles não são centrais para esse sujeito. Eles são periféricos. E valores como a violência, como o status, o poder, eles são muito mais proeminentes para esse sujeito. Então, para se ver como valor dentro de um contexto, ele precisa subjulgar, ele precisa humilhar o outro. Esse alvo é um alvo do ponto de vista psicológico, ele é alvo frágil. Não necessariamente ele se encaixa naquele estereótipo que a gente vê nos filmes, né? De, por exemplo, um sujeito mais frágil, mais franzino e outro mais forte, fisicamente falando. Além disso, para a gente caracterizar uma situação como bullying, precisa ter uma plateia. Tem uns espectadores que endossam esse fenômeno. A gente tem dois tipos de plateia, dois tipos de público, né? De espectadores que assistem. Alguns que são mais ativos, que corroboram, que riem, que incentivam, né? Essa agressão. E a gente tem também outros que são os mais passivos. E quando a gente investiga e faz perguntas, por exemplo, para esses espectadores, eles dizem, olha, eu não sei o que fazer para resolver. Eu não sei que recursos eu tenho. E eu também tenho medo de agir porque eu posso ser o próximo alvo. E aí, a característica principal do bullying que eu deixei por último, para que a gente pudesse circun... Desculpa, gente. Circunscrever esse fenômeno é que ele é repetido. Algo recorrente. Exatamente. Ele precisa ser algo recorrente. Precisa ter uma frequência específica. Pode alternar. Inclusive, nessa frequência, ele pode vir de diversas formas. Pode ser no dia uma exclusão do jogo. No outro dia pode ser, por exemplo, uma ofensa, um comentário jocoso. No outro dia pode ser, de repente, um esbarrão ali na escada da escola. E no outro dia pode evoluir para uma cyberagressão. Então, diferente do cyberbullying, em que a gente só precisa ter acontecido uma vez para que isso se configure como agressão... Até porque, nas redes sociais, você tem a capacidade de multiplicar aquilo ali. Exatamente. Ou seja, se o bullying convencional precisa, para ser caracterizado como bullying, essa recorrência, essa repetição, no meio virtual, basta uma vez, já tem um potencial de compartilhamento, de disseminação muito maior, né? Exato, porque você perde o controle daquela informação. Mesmo que se apague depois, mesmo que aquele print, de repente, suma, ou que aquele meme que fizeram de você, ele não exista mais a princípio, você lida, inclusive, com a sensação de que sempre pode acontecer, que ele sempre pode voltar. E pelo que você está falando, esse modelo, que acaba definindo exatamente a mecânica do bullying, não ocorre só na infância. Isso ocorre na vida adulta também. Só que muda de nome, não é? Aí passa a ser o quê? Um assédio? Um assédio moral? Na verdade, Jefferson, não. Ele seria bullying se fosse entre dois sujeitos que são da mesma posição hierárquica, socialmente falando. Então, por exemplo, aqui pode ter bullying entre os colegas de trabalho que têm a mesma relação de poder. Por exemplo, se a gente fala de uma autoridade, de alguém que tem um chefe, por exemplo, ou um professor com um aluno, a gente fala de assédio moral. É um outro tipo de violência, que é extremamente danoso, mas que não conta com as mesmas características do bullying. Por isso que eu disse, ele é muito datado e muito específico. Só que quando a gente não conhece o fenômeno, é muito mais difícil de você identificar e é muito mais difícil, inclusive, de você intervir. E por que que isso passou a ser muito mais discutido hoje em dia? Eu remeto de novo às infâncias de antigamente, que não se discutia, nem se usava esse termo bullying, me corrija se eu estiver errado, mas eu nunca tinha ouvido falar em bullying na minha infância, na minha adolescência. Foi de um tempo mais recente para cá. Mas não deixava de existir. Continuava existindo, não é? Porque essa relação de poder, um sobrepondo sobre o outro ali e tal, penso eu, deva ter ocorrido ao longo da história, não? Por que que só agora ganhou importância esse tema na sua avaliação? Olha só, tem uma coisa que é importante da gente também esclarecer, é que o bullying sempre existiu. Como fenômeno, ele sempre existiu, mas ele não tinha essa nomenclatura. Os primeiros estudos sobre bullying, eles datam, com esse nome, com essa roupagem, eles datam da década de 70, mais ou menos. Então, a partir de 70, já começam os primeiros estudos nessa área. E ele desperta muito interesse, por quê? Primeiro, pelo fenômeno psicológico que ele é, pelos aspectos psicológicos desse fenômeno. E segundo, justamente pelos impactos. É claro que, com o advento das redes sociais, a gente tem uma potencialização de um fenômeno que ganha outros contornos, não é? Mas, acho que mais recentemente também, tem ficado claro que a função da escola, ela não pode estar só, por exemplo, restrita ao ensino da língua portuguesa e da matemática. Tem sido cada vez mais frequente e mais importante a gente, por exemplo, pensar em outros tipos de habilidades, de outros tipos de aprendizagem. Então, por exemplo, o que eu defendo é que a convivência, ela precisa ser pensada, planejada, ela precisa ser um valor institucional. Você fala do ponto de vista dos educadores, de terem essa preocupação e compartilharem isso com os estudantes, colocando eles na roda da conversa. Perfeito. Isso precisa estar no currículo, inclusive. Claro que pensando em estratégias que são, por exemplo, adaptadas para a educação infantil, com uma outra configuração, com o ensino fundamental, com uma outra configuração lá no ensino médio, mas é importante, inclusive, ter espaços de diálogo na escola, espaços de trabalhos para essas outras, o trabalho com valores. A gente identificar, por exemplo, contra valores do grupo. A gente tem na escola, Jefferson, por excelência, um espaço de socialização que ele é um ensaio para a sociedade. É a primeira experiência social das crianças. É o primeiro ensaio para a vida. É onde eu descubro, por exemplo, que as coisas não giram em torno do meu desejo. É onde, de repente, como você falou mais anteriormente, que, de repente, eu descubro que uma característica minha, que não incomoda, por exemplo, você usa óculos. Eu também uso, mas eu estou usando lente agora. Pode ser que alguém me diga, nossa, Marina, só quatro olhos. E isso toca em mim, num ponto muito difícil para mim, porque eu sinto que eu sou merecedora dessa ofensa. Essa é uma característica também muito importante do alvo de bullying. Além desse aspecto psicológico mais fragilizado, ele também se acredita merecedor, em alguma via, mesmo que ele diga, não, eu não queria que isso acontecesse. Agora, essas políticas anti-bullying, uma preocupação como essa que você citou agora, de trazer os estudantes, criar um espaço para se discutir isso, qual é a eficácia? Porque há quem diga, eu já vi críticas no sentido de que, ah, são muito mais simbólicas do que práticas mesmo, na busca da resolução dos problemas. Me dê um exemplo de que, de fato, uma política anti-bullying, ela pode ser efetiva no combate a esse tipo de comportamento. Bom, antes disso, eu queria falar um pouquinho que a gente tem uma lei, uma lei anti-bullying, que regulamenta, inclusive, e orienta as escolas a fazerem projetos não só de intervenção, mas também de prevenção. Quando a gente fala de projetos anti-bullying, a gente está falando de duas coisas, Jefferson, a gente está falando de vacina e remédio. Não dá para a gente pensar somente na intervenção, que é quando o bullying se instala, quando você recebe, por exemplo, uma denúncia, ou quando você ali consegue mapear alguma situação que liga um sinal de alerta. Tem que haver a prevenção também, não é? Pois é. E essa prevenção, ela não pode ser só uma ação isolada. Tem muitas pessoas que com muita boa vontade estabelecem uma semana de combate ao bullying, ou chamam profissionais para darem palestras, ou trazem, por exemplo, vídeos de curta-metragem muito legais, ou, por exemplo, tem um material de sócio emocional fantástico. Mas a primeira coisa que eu digo é que não adianta você ter um material muito bom se a ambiência da escola não reflete isso. Imagina só, a gente está aqui numa sala de aula e eu digo que nós dois vamos trabalhar hoje sobre empatia, mas eu não lhe escuto. Ou que a gente vai trabalhar sobre justiça, mas eu não considero a sua perspectiva na hora de tomar uma decisão. Em que a gente vai falar sobre respeito, mas eu acho que você precisa me obedecer, porque eu sou autoridade, porque eu mandei. Então, se a escola, se o ambiente da escola, a relação entre os diversos atores da escola não refletir essa ambiência, esses valores que a escola deseja cultivar, a gente pouco vai avançar. Eu sou pai, já troquei muita figurinha com outros pais sobre educação infantil e já ouvi de muitos pais, ah, não, o bullying é apenas uma fase normal do crescimento, as crianças, inclusive, devem aprender a lidar sozinhas com esse tipo de situação. Como é que você responde para esses pais que pensam dessa forma? Mas essa resposta eu vou pedir para, daqui a pouquinho, a gente volta já já nessa conversa com Marina Brasileiro, conversando sobre bullying nas escolas. Já, já. Já estamos de volta, nossa convidada, pedagoga Marina Brasileiro, nosso papo aqui sobre bullying nas escolas. Você, no início da nossa conversa, estava destacando a importância de se definir exatamente o que é o bullying e ficou bem claro essa mecânica, não é, que ocorre entre o agressor e o alvo. Agora, aquilo que eu te perguntei, muitos pais, eu já ouvi de muitos pais, ah, bullying é algo normal, na minha infância não se dava tanta importância a isso. É importante que as crianças aprendam por si próprias, não é, a lidar com esse tipo de situação. É uma perspectiva com a qual você concorda e emendo também com a seguinte pergunta. Qual é o papel dos pais na prevenção do bullying, também nesse esforço de criar um ambiente acolhedor, um ambiente seguro e consciente para as próprias crianças? Bom, para poder responder a sua pergunta, especialmente a primeira pergunta, eu vou falar um pouco dos personagens de bullying. E falando dos personagens, eu posso falar um pouco de como ele não é, de fato, algo para a gente deixar correr. Porque, no meu entender, a gente não cria uma resiliência através da violência. A gente cria, às vezes, apesar da violência que a gente sofre. A gente não cria um jogo de cintura, por exemplo, com intolerância. A gente cria, muitas vezes, apesar dessa intolerância. Quando a gente fala dos personagens dessa história, desse fenômeno, eu tenho primeiro o autor. O autor de bullying, ele é um sujeito que tem representações de si ligadas a valores que não são morais. Como eu falei, a violência, o status, o poder. E, para se ver como valor, para controlar essa convivência, ele subjulga o outro. Ele desqualifica, ele precisa ferir. Veja, um sujeito como esse, no futuro, e as pesquisas comprovam isso, ele tem muito mais chances de se envolver em delitos e também a fazer uso de drogas. O alvo de bullying é um sujeito que se vê como sujeito inferior, menos digno de respeito. E aí, quando ele encontra com esse autor que tem uma hierarquia de valores distorcida, que tem estratégia de desengajamento moral, por exemplo, porque quando você vai conversar com o alvo, ele diz, ele difunde a responsabilidade. Ah, mas todo mundo faz. Ou ele, por exemplo, desumaniza o alvo. Ai, Marina, mas ele é muito chato. Nossa, ninguém aguenta ele. Só eu tenho coragem de dizer. Ou, por exemplo, ele diz, mas, numa linguagem eufemística, mas era só uma brincadeirinha. Então, quando ele encontra alguém que minimiza e relativiza a violência, ele crê que, é, é isso mesmo, eu devo merecer. Mesmo que ele até diga, não, eu não queria que isso acontecesse. De alguma forma, toque algum ponto dele, da personalidade dele, frágil naquele momento, sem estratégia de enfrentamento, onde ele acolhe aquele significante. Eu sou isso. Eu devo merecer essa violência. A gente tem dois tipos de alvo. Um alvo que ele é mais passivo, que ele recebe a violência e que ele não atua, ele não tenta fazer nada a respeito, ele só se acomoda. E a gente tem aquele alvo que é o mais difícil de ajudar, que é o alvo provocador. Porque ele é aquele que recebe o xingamento e xinga de volta. Ele é aquele, por exemplo, que é provocado e sai batendo em todo mundo. E, às vezes, quando você se depara com uma situação como essa, você diz assim, opa, isso aqui é um conflito, isso foi uma briga entre crianças. E não necessariamente é. E aí, a gente tem também uma perspectiva de futuro de risco muito maior para desenvolver questões de saúde mental, como a depressão, por exemplo. E a gente tem os espectadores, que são aqueles que estão assistindo, endossando aquele fenômeno de forma ativa ou passiva. E aí, Jair Fasson, a gente tem, por exemplo, uma tendência de naturalização de uma violência. A gente tem um sujeito que cresce achando que é assim que a gente trata as pessoas, que é natural. Deixa eu ver se eu entendi. Você associou a vítima do bullying à pessoa que tem potencial para se tornar um criminoso? O alvo. Ah, o alvo. Então. Desculpa, o autor de bullying. Ah, o autor de bullying. O alvo de bullying, ele pode até, numa outra situação, se tornar autor. E veja, foi bom você tocar nesse ponto, porque eu usei uma nomenclatura um pouco diferente da sua e eu vou justificar por quê. Por que a gente não tem usado, por exemplo, a palavra agressor? Sim. Porque a ideia não é vilanizar um sujeito. Esse sujeito, por exemplo, que tem, que sabe que está agindo errado, que tem uma hierarquia de valores distorcida, invertida, ele também precisa aprender. Ele também está pedindo ajuda. Ele também precisa de uma orientação para que ele descubra como é que ele pode ser valor, por exemplo, num grupo social, se destacando de uma outra forma. É a criança ou jovem que precisa aprender, por exemplo, para ser visto, para ser notado, eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso desvalorizar o outro. Eu posso, por exemplo, ir muito bem nos esportes. Eu posso, por exemplo, ser um cara que ajuda as pessoas e isso vai me fazer ser visto como alguém bacana. já o alvo é aquele que, em outras situações, lá na frente, pela violência que ele passou, se achando merecedor ou querendo, inclusive, revidar a violência não resolvida, não solucionada, ele pode, em outros contextos, lá na frente, se tornar o autor. Isso não é incomum. E os espectadores são aqueles que... Mudar de papel, né? Perfeito. E os espectadores, eles passam a relativizar. E aí a gente tem uma ambiência onde os relacionamentos, eles são desfuncionais. E aí você me perguntou da família. Primeira coisa que eu acho é que, assim, é muito difícil para uma família, quando ela recebe, não só a notícia, por exemplo, de seu filho é alvo de bullying, mas também quando a família recebe a notícia que seu filho está praticando bullying. É comum que a família se angustie em muitos dos dois lados. É claro que a família daquele que é alvo, ela tem um tipo de angústia, né? Que a gente precisa acolher, inclusive, e por vezes eles procuram a escola querendo uma punição, querendo uma ação muito imediata. E fenômenos complexos não pedem soluções simplificadas. Então, existem métodos científicos testados, validados e que são, com protocolos de ação, que são muito importantes para a gente aplicar e que pedem esse cuidado, mas que não pedem, por exemplo, a punição. Aliás, seu puno, eu, na verdade, estou ensinando só eles a refinarem, a desviarem das consequências e a se ressentirem mais ainda com o alvo, acharem que é culpa do alvo. Porque o autor de bullying, ele não quer ser responsabilizado. E aí eu acho que é uma coisa que é uma dica importante para as famílias, especialmente aquelas que estão observando algumas dificuldades, por exemplo, isolamento, desejo de faltar à escola, uma certa irritabilidade em casa, né? Aquilo que aquela criança, por exemplo, não diz, não enfrenta, se reflete, às vezes, no ambiente em casa, uma rispidez, né? Uma ruptura, às vezes, de um vínculo. Então, o que é importante é que as famílias estejam mais próximas, que conheçam mesmo o que for possível, o que as crianças permitam que a gente conheça, mas que busquem ajuda ao menor sinal. Perfeito. E do ponto de vista dos educadores, da capacitação dos educadores? Porque eles precisam ter um preparo adequado para lidar com esse tipo de situação, não? Que lacunas na sua avaliação ainda precisam ser preenchidas? Olha, eu acho que, não digo isso com satisfação, eu acho que ainda temos muitas lacunas. Porque dentro do próprio meio educacional, a gente tem ainda muito desconhecimento. A gente tem, por exemplo, muitos profissionais que quando se deparam com a situação de bullying, mesmo com uma boa intenção, coordenadores, orientadores, até mesmo professores, eles tendem a resolver chamando, por exemplo, o autor para dar uma bronca, achando que isso vai resolver, quando isso só potencializa o fenômeno. Existe um método que a gente chama de método de preocupação compartilhada, que inclusive tem alguns materiais gratuitos na internet, tem uma coleção que chama Retratos da Convivência. E a implantação desse sistema, não só de preocupação compartilhada, mas também de protagonismo juvenil, porque existem as equipes de ajuda, que tem um sistema de apoio entre iguais, para que as próprias crianças que assistem o bullying possam ajudar a gente a identificar o fenômeno. Porque veja, pesquisas dizem que a última pessoa que os jovens contam que estão sofrendo bullying são os professores. Justamente porque eles temem. Como é que isso vai ser mediado? Exatamente. Eu comentei mais cedo que a gente não coloca, por exemplo, dentro de uma mesma mediação, como a gente faria numa briga do dia a dia, o autor e o alvo, porque ali tem uma simetria que não dá conta daquele momento. Então a gente precisa fazer entrevistas, precisa individualizar de novo o fenômeno, sensibilizar, por exemplo, o trabalho com o autor, ele é muito importante, é difícil, desafiador, mas é muito importante porque a gente precisa sensibilizar moralmente esse autor, fazer com que ele, por exemplo, reverta essa baixa empatia que ele tem, que ele se sensibilize com o sofrimento do outro, que ele se veja valor de uma outra forma. O alvo, por exemplo, ele pode, muitas vezes, precisar de algumas entrevistas de apoio para que ele descubra potencialidades na própria personalidade ou para que ele descubra, no caso de um alvo que é mais provocador, como é que ele pode reagir sem que ele cometa erros que o coloque em situações mais difíceis ainda. Então, e para os espectadores, por exemplo, embora a gente faça trabalhos coletivos também de conscientização, de discussão, assembleias de classe, para a gente poder tratar de temas relativos à convivência, a gente não vai discutir o caso de bullying coletivamente, mas com os espectadores a gente pode, inclusive, mudar de posição, convocá-los, inclusive, a o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa que está passando por isso. Então, é um sistema que a gente precisa desenvolver e acompanhar com protocolos muito específicos e que, infelizmente, ainda é desconhecido pela grande maioria dos educadores, que ainda tendem a ver ou minimizando com uma pirraça, ah, ele é brincadeira de criança, eles mesmos se resolvem. Não, eles não se resolvem, eles precisam de ajuda e esse é o nosso papel. Essas políticas de inclusão escolar, você acha que têm sido eficazes também no combate ao bullying para alunos, para estudantes que precisam, necessitam de cuidados especiais? Perfeito. Eu acredito que sim. Embora a gente saiba, por exemplo, que já é também de conhecimento na comunidade científica que uma criança, por exemplo, com Té, ela tem sete vezes mais chances de ser alvo de bullying. Exatamente. Então, a gente está falando de um ambiente que, por vezes, pode ser muito hostil, mas se a gente está falando de convivência, a gente precisa entender que a diversidade, ela é desejada. É só vivendo a convivência que a gente vai aprender a conviver. Por exemplo, você não aprende a respeitar porque alguém lhe disse, é importante respeitar, Jefferson. Você aprende a respeitar vivendo situações de respeito, experimentando, por exemplo, essas situações. Então, é importante que a gente tenha os conflitos. Muitas vezes nas escolas a gente tende a atuar para evitar os conflitos. Ai, nossa, mais um conflito para lidar? Eu tenho tantas coisas para fazer. Para o professor, por exemplo, que tem uma rotina cheia de demandas, é difícil equacionar realmente e intervir adequadamente, escutar todos os lados. Mas o conflito, ele é oportunidade de aprendizagem. É só através disso que a gente cresce. Para estudantes que precisam de cuidados especiais, esse desafio, penso eu, é bem maior, não? Perfeito. Penso que nem é muito raro também. Eu, inclusive, conheço um caso de um aluno com traços de autismo que era acolhido na escola, mas pela dificuldade de relacionamento com outros colegas, pais de outros alunos é que se sentiram incomodados. E a mãe desse aluno se viu obrigada a tirá-lo da escola. É cruel isso também ao mesmo tempo, não? Sim. E, na verdade, a gente diz muito do que as crianças precisam aprender, mas a gente não está falando só das crianças. Porque existe aí uma sociedade que precisa entender que quando a gente está numa escola... Aliás, onde, se não na escola, a gente vai trabalhar esses aspectos? Onde, se não na escola, a gente vai aprender que o diferente tem os mesmos direitos que a gente? A questão é que a gente vive numa lógica, Jefferson, muito individualista. Muito pautada, por exemplo, em contravalores. Eu preciso preparar o meu filho para que ele vença na vida. O que é vencer na vida? É, de repente, você ter o melhor emprego possível? É você passar, por exemplo, no Enem? E essa concepção do você, S.A., ela permeia os desejos educacionais de muitos pais e também de muitos educadores, que defendem esses valores como muito mais centrais do que ensinar gente a ser gente. Para a gente encerrar, Marina, o que pode ser feito para fortalecer a relação entre pais, alunos e educadores, todos juntos, nesse empenho, nesse desafio, nessa disposição de combater o bullying? Bom, eu tenho duas coisas que eu acho que são bem importantes para a gente pensar em construir uma ambiência de uma convivência mais ética, mais justa e mais democrática. A primeira delas é que conhecimento é liberdade. A gente só muda, a gente só modifica, a gente só atua naquilo que a gente conhece. Então, buscar informações. Tem um site que, inclusive, é muito interessante de pesquisadores que são muito envolvidos com essa temática, que são os pesquisadores do GPEM, né? O somos.bullying.com.br, que tem muitas informações, que tem assessoria, que tem artigos, que tem materiais gratuitos para todos aqueles que desejam saber mais sobre o fenômeno. A outra coisa é que a gente precisa sempre se lembrar que estamos todos comprometidos com o mesmo objetivo, formar crianças, formar cidadãos, que não virão a ser, eles já são. E se a gente está no mesmo, na mesma direção, se a gente deseja a mesma coisa, nós não somos adversários. Nós precisamos trilhar um caminho justo com respeito e também com uma convivência muito mais ética. Maravilha. Com muita consciência e informação. Acho que você toca num ponto que é fundamental. Marina, muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei a conversa. Eu também. Foi muito importante a nossa conversa e espero que a gente tenha mais bate-papos. Eu também torço por isso. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.